Bom dia, comunidade Paz e Bem. Eu sou Eduardo Henrique, sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, na Diocese Anglicana do Recife, e estou aqui, aos domingos, com vocês, trazendo essa reflexão, essa meditação. O Mauro está hoje de folga, está relaxando um pouquinho, e aí, nós estamos aqui, todos juntos, todas juntas, fazendo essa reflexão aos domingos. Gente, a meditação de hoje, antes dela, vamos fazer agora alguns avisos. Você não é inscrito, não é inscrita? Inscreva-se, participe dessa família Paz e Bem. Temos também uma campanha de assinatura, caso você queira colaborar, queira ajudar, não é? Dentro das suas possibilidades, você pode ajudar. Essa campanha de assinaturas está no link, na inscrição, e também no banner, no portal, no site Paz e Bem. Tá bom? Gente, antes de começar mesmo a reflexão, eu gostaria de agradecer. Agradecer ao muito carinho que eu recebi de todas vocês. De todos vocês. No vídeo passado, de todas as partes, as pessoas, Eduardo, gratidão, valeu, foi muito boa a reflexão. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz em poder, de alguma forma, ajudar a trazer essa reflexão, a contribuir, não é? Nesses tempos obscuros, e a gente vai falar um pouco sobre esses tempos, com uma reflexão sobre essa espiritualidade plural, essa forma de ver o mundo, uma forma inclusiva, uma forma que acolhe, que busca essa amorosidade. Gente, muito obrigado mesmo. E obrigado de maneira particular ao Mauro, né? Que me ajuda e me ajudou muito a fazer o vídeo, a confeccionar o vídeo, dando dicas. Maravilhoso, maravilhoso. É normal, estamos começando e aí surgem aquelas inseguranças e aquelas questões. Então, ele tem me ajudado muito com os toques de como fazer essa jornada hoje, domingo. Então, muito obrigado, Mauro. De coração, de coração mesmo. Eu gostaria de começar essa reflexão de hoje, que a gente tem feito a partir das leituras do domingo, do lecionário. São as leituras que a gente leia nas missas da Igreja Católica Romana, nos cultos, nas celebrações eucarísticas da Igreja Episcopal Americano do Brasil, metodistas, luteranos e outras confissões de fé. E a leitura de hoje é a de Lucas 6, As Bem-aventuranças e também Os Ais, Ai de vós ricos. Enquanto eu meditava, eu posso dizer que fiquei muito tocado com o programa de ontem, de sexta-feira, sobre Dom Helder Câmara, com o monge Marcelo Barros. Foi um programa perpassado de emoção para mim. Eu que sou de Recife, eu que tive a felicidade de conhecer, não tão próximo como o Marcelo Barros, mas conhecer o Dom Helder Câmara, o carisma que ele era, e escutar o relato que ele fez do último encontro que o Marcelo Barros teve com o Dom Helder, que foi a palavra de vida que Marcelo Barros pediu a Dom Helder. E que essa palavra de vida não foi nada menos, nada mais do que não deixe cair a profecia. E Marcelo Barros disse com muita propriedade que aquela palavra não tinha sido só dirigida a ele, tinha sido dirigida a cada um de nós. Uma palavra de vida para esses tempos obscuros que estamos vivendo. O texto de Lucas é um texto profético. Cristo anuncia a Boa Nova, fala das bem-aventuranças, dos bem-aventurados, dos pobres, bem-aventurados, dos rejeitados, dos que sofrem. Mas ele também, Lucas, não é? Nesse Evangelho dos pobres, que é o Evangelho de Lucas, não deixa de denunciar também os ricos. Essa plutocracia, plutocracia, esse governo dos ricos, esse poder que se estabelece com os ricos, que tanto oprime. Então, esse projeto de destruição da vida em curso faz com que a voz do Cristo se levante contra esses poderes podres e que tanto faz com que a vida seja menos poética. Que torna a vida, na sua poesia mesmo, prosaica. Que deixa de lado os elementos da criatividade do trabalho, da atividade humana, esvaziando completamente de sentido. É uma sociedade produzida a partir daí, desses poderes plutocráticos, do poder econômico, do poder financeiro, que cria reformas para que nada, na verdade, nada, nada seja reformado. Pelo contrário, tudo seja destruído. porque são poderes da morte, não são poderes que promovem a vida. E a isso, o Evangelho, a palavra de Cristo, o Evangelho de Lucas, se levanta. E essa palavra de vida é uma palavra comum a todas as religiões. Falamos tanto do Budismo essa semana, não é? misericórdia, compaixão. É isso que o Cristo nos chama atenção. Porque essa é a bem-aventurança. Compaixão, misericórdia, amor. Pernambuco. E nesse sentido, eu lembro do encontro que tive particular com o Dom Helder, eu ainda adolescente, menino, levado por meu pai numa cerimônia pública na Universidade Federal Rural de Pernambuco. e meu pai levou para conhecer o Dom Helder. E havia muitas pessoas lá. As pessoas estavam junto com ele e meu pai pediu para que ele me desse uma bênção. E eu lembro como hoje ele já é mérito, me deu uma bênção, colocou a mão sobre minha cabeça. Esse é o sentido do profeta que convoca amorosamente as pessoas ao compromisso com a transformação do mundo e bem diz que abençoa a bênção que abre a possibilidade de estar junto. E é nesse sentido que eu trouxe um lado talvez não muito conhecido do Dom Helder, mas não menos verdadeiro, o poeta Dom Helder. Porque para mim cada dia mais os profetas são os poetas em uma sociedade tão prosaica a poesia resgata a proesia mesmo da vida. Torna a vida mesma na simplicidade seu lado mais cotidiano uma revelação da poesia. E aí eu trouxe aqui um poema que está no blog do Instituto Dom Helder Câmara eu vou colocar o link na descrição que é um poema de 78 eu escrevi esse poema em 78 do Campina Grande e o poema se chama Peregrino da Paz Devo clamar por justiça trabalhar por ela lutar pacificamente mas lutar para que a justiça prepare os caminhos da paz mas há um trabalho sagrado a empreender antes durante e depois amorizar o mundo amorizar a vida sem medo amorizar semear amor difundir o amor e levar aos homens pois és o amor a gente escuta aqui os ecos de Rumi os ecos do canto da paz do amor que é comum a todas as religiões a toda experiência honesta e sincera e verdadeira de Deus e é nesse sentido que a gente precisa resgatar nesses tempos obscuros entendem? falar isso é escandaloso para o mundo que isso amor vale cada dia menos sabendo que o amor é verdadeiramente o essencial de verdade para além de uma condição piegas que a gente pode dizer mas o amor com marca com um traço originário que me leva a esse outro que me leva a esse outro a essa outra a essa realidade que eu não sei dizer o nome mas que me toma a alma que me toma o coração e faz com que a garganta às vezes fica apertada é e aí está o amor e nessa percepção do amor de Dom Helder poeta e profeta eu lembro outro poeta que eu aprendi a amar depois Tiago de Mello poeta amazonense escrevi um poema chamado face escuro mas eu canto e que eu tomei a liberdade de parodiar de me inspirar nos ombros generosos e largos do poeta Tiago de Mello e escrever um poema chamado também face escuro mas eu canto faz escuro mas eu canto no poema de Tiago de Mello faz escuro mas eu canto porque amanhã vai chegar vem comigo companheiro vai ser lindo ouvir o povo cantar vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo lugar então eu assim escrevi diante da noite escura eu escuto teus passos que se apressam em anunciar chegado do dia eu escuto dentro do silêncio teus passos seguros e firmes como uma rubra barra do sol a romper o horizonte eu escuto eu escuto teu canto sereno mas firme e confiante como os pássaros despertando do longo sono da noite eu escuto teus passos dentro da espera paciente do amanhã a revelar o escuro amada que vem clareando eu sigo adiante o anúncio da manhã que se gesta ao vagar das ondas eternas afagando o dia em cantos que essa manhã diante da noite escura diante dos tempos obscuros que essa manhã chegue que a sua chegada seja anúncio de alegria para toda a terra que seja um espaço de encontro para todas as crenças para todas as pessoas para aqueles e aquelas que não creem para aqueles e aquelas que até mesmo perderam a fé que essa manhã chegue chegue serena mas com passos firmes que o grande mistério o inominável nome de tantos nomes que é a divindade que está por toda parte possa suscitar profetas profetisas e poetas um domingo abençoado maravilhoso com muita paz com muito bem com muito amor uma semana generosa para nós paz e bem e antes e Obrigado.